A CIDADE NO BRASIL Guardar só o que é bom de guardar Pensa em mim, protege o que eu te dou Eu penso em ti e dou-te o que de melhor eu sou Sem ter defesas que me façam falhar Nesse lugar mais dentro onde só chega Quem não tem medo de naufragar Fica em mim, que hoje o tempo dói Como se arrancassem tudo o que já foi E até o que virá, e até o que eu sonhei Diz-me que vais guardar e abraçar Tudo o que eu te dai Mesmo que a vida mude os nossos sentidos E o mundo nos leve para longe de nós E que um dia o tempo pareça perdido E tudo se desfaça num gesto só Eu vou guardar cada lugar teu Ancorado em cada lugar meu E hoje apenas isso me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega quem não tem medo De naufragar Mesmo que a vida mude os nossos sentidos E o mundo nos leve para longe de nós E que um dia o tempo pareça perdido E tudo se desfaça num gesto só Eu vou guardar cada lugar teu Atado em mim Atado em mim A cada lugar meu E hoje apenas isso me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega quem não tem medo De naufragar Onde só chega quem não tem medo Onde só chega quem não tem medo De naufragar Onde só chega quem não tem medo Onde só chega quem não tem medo Obrigado.